Nós estamos já há muito tempo conversando com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, juntamente com o Coronel Cruz, a implantação da Escola Cívico-Militar. Ontem nós tivemos reunião, o prefeito Paulo Veronese, eu estava presente, o chefe de gabinete também, e aonde a gente já acertou bastante essa vinda para o ano que vem da Escola Militar. Então, o Coronel Cruz, ele falou que já tem efetivo, faltava ser do que ver a questão do local, a Seduc sugeriu, juntamente com o prefeito, agora vai ter uma audiência pública, acredito que até o final do ano é feita uma audiência pública para ver se a comunidade vai aceitar, mas eu acredito e tenho fé que em fevereiro já começa no município de Juína a Escola Militar. Provavelmente essa escola vai atender do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio. Então, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro. Acredito que a população de Juína anseia por isso, a gente encontra muitas pessoas, vários vereadores, enfim, pedindo e quase implorando para ter essa escola militar. Então, a gente vai estar trabalhando para isso, e o Alain Porto deixou muito bem claro ontem, que provavelmente em fevereiro já tem o nome da escola e já tem as matrículas abertas para atender os alunos. E aí